Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança É nessa dança que meu boi balança